Bom, é um sonho que se realiza, nós já conversamos várias vezes, né, Tarcísio, sobre esse estágio ângulo que tem toda essa metodologia diferente, internacional. Hoje ele é uma realidade? É, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Que estamos realizando um sonho, né? E eu lembro, estava lembrando aqui das festas juninas, dos últimos dois anos, que você sempre cobre a gente, a gente falou sobre o Anglo Dama, o Start Anglo, que aí se concretizou no projeto do Start Anglo, né? E tá vendo? É uma coisa estranha, parece que faz tanto tempo, parece que faz tão pouco tempo, mas aconteceu. Graças a Deus estamos aqui muito felizes para fazer esse lançamento oficial do Start Anglo para São José do Rio Preto. Bom, a metodologia, como eu disse, é uma metodologia diferente, moderna, mas também, vamos falar um pouco do prédio, a estrutura. O prédio ficou magnífico, né? Olha, eu sou suspeito de falar, mas ficou sensacional. Dentro de umas três, quatro semanas, a gente vai fazer um evento lá, vou te chamar de novo, para a gente fazer um evento de portas abertas. Onde nós vamos abrir, mostrar, a escola já está quase pronta, né? O pessoal que mora lá na região dos Damas, passa o dia inteiro lá para ver a escola, fotografar. Tem pai até que para, entra. É maravilhoso o prédio. A metodologia é uma metodologia inovadora. Costumo dizer que é o seguinte, tem gente que pergunta, fala assim, Tarsígio, ó, se a escola, o Start é uma escola do futuro? Falo, cara, é a escola do presente. O aluno hoje do presente é um aluno que precisa do bilingue, que precisa da tecnologia, que precisa das habilidades socioemocionais, que precisa de praticar esporte, que precisa de ser protagonista. O professor de hoje precisa de ser muito mais um tutor, um curador, do que um expositor de aulas. Enfim, então o Start não é uma escola do futuro, é uma escola do presente, do agora, né? Do agora. Quais são as turmas que vai ter? Em 2020, nós vamos iniciar com turmas do segundo ano do ensino fundamental ao nono. E a partir de 2021, terão as turmas do ensino médio. A educação infantil do Start, nós temos um grande parceiro, que é o Colégio Quintal Mágico, que ele encaminha os alunos que saem do primeiro ano para o nosso segundo ano. A gente usa a mesma metodologia, que é o Anglo, que dispensa comentários e seguimos essa nossa caminhada aí. Tem capacidade para atender quantos alunos? A escola completa tem capacidade para atender de 700 alunos, 600 a 700 alunos. Mas nós esperamos para 2020, 300 alunos. Começar com toda a excelência, com toda a organização. É um projeto novo, né? Apesar de ser nos dias atuais, mas é um projeto novo, é uma metodologia nova. E o nosso time tem que ser muito treinado. Então, o nosso professor, o nosso coordenador já está sendo treinado e terá que ser treinado constantemente, durante anos, para se habituar a essa nova forma de educar. Com certeza, sempre, né? Reciclando e reciclando, né? E as matrículas, já dá para telefonar lá? Sim, nós estamos atendendo lá no Georgina. No Georgina Business tem um espaço lá do Start Ango, fica ao lado de uma sorveteria que eu não me lembro o nome. Mas só tem uma lá, né? Só tem uma, maravilhosa, por sinal. Tem um lago lindo, assim, na frente, na esquina tem o nosso estande de atendimento. Estamos lá, pode ir, fazer tudo lá. Já pode fazer tudo lá. E daqui três semanas visitar a escola. É isso aí. Obrigado, viu, Malu? Que agradeço. Evento organizado pelo Start Ango, que recebe hoje aqui, Marcelo Tasso, para falar para os convidados e para a imprensa. Marcelo, eu sei que você vai fazer aí, em menos de um mês, 60 anos. E aí, te preocupa você estar recebendo essa carteirinha de terceira idade? Você está preparado para isso? Olha, a passagem da idade, eu acho que é uma bênção. E quem fala que isso não influencia, está mentindo. E eu estou muito, assim, emocionado, sabia, de chegar aos 60. Eu acredito. E acho muito importante que a gente saiba viver plenamente cada um desses números, né? A minha única, o meu único objetivo na vida, a minha única ansiedade na vida em relação à idade, era fazer 18, que eu queria tirar a carteira de motorista, entendeu? De lá para cá, eu tenho procurado viver cada idade dentro do que ela é, sabe? Bom, hoje você vai falar para um público que é o lançamento de uma escola. Ou seja, uma escola é um público jovem. É bacana você estar aqui, um senhor de 60 anos, trazendo essas novidades da comunicação para essa moçada que precisa de tanto rumo, né? Nós vivemos hoje uma coisa muito curiosa, porque a moçada precisa dos mais experientes e os mais experientes também deles. Isso é uma coisa que nós, que nos julgamos mais experientes, precisamos aprender. Nós precisamos nos atualizar com eles. Nós atualizamos aqueles aplicativos dentro do telefone. Então a gente precisa atualizar também a cabeça, sabe? E uma forma de atualizar a mente é conviver mais com os filhos, com os jovens, ouvi-los. Mas eles também não sabem tudo, muito pelo contrário. Então depende muito de uma colaboração entre pessoas que são mais destemidas, né? Que se atiram nesse mundo novo sem medo, que é uma palavra que quem é mais experiente tem muito, que é medo das novidades, aprender com eles e também passar a experiência de saber escolher, né? De curadoria. Diante de tanta informação, você precisa saber o que é relevante. Muitas vezes eles se perdem um pouquinho nisso. Com certeza. E o bate-papo hoje vai ser sobre comunicação? Comunicação na aceleração digital. E fico muito feliz que uma instituição tão importante quanto o Angulo e com essa iniciativa do Start, que é uma nova mentalidade mesmo de ensino e de educação, possa investir nesse tipo de debate. Porque tem um paradoxo com a tecnologia, que é quanto mais ela avança, mais a gente tem necessidade de se encontrar assim, carne e osso, como essa noite aqui em Rio Preto. Bom, por mais homens como o Marcelo Tasso, prazer te conhecer. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Legenda Adriana Zanotto